Olá pessoal, vamos para mais uma pequena saída aqui de Civic, geração 7, esse carro tem sido só alegria para mim, apesar do problema que eu ainda não resolvi da suspensão, ele é econômico, funciona direitinho, não dá problema. Tem sido uma maravilha, já tenho realizado muitas viagens com ele, ele é um carro que está já com muitos quilômetros rodados, vamos lá, para ser preciso, 226 mil quilômetros rodados. E o motor dele está bem, não está fumaçando, então está uma maravilha. Aconselho a compra desse modelo de carro aí para os que desejarem, os que estiverem buscando. Esse carro, quando eu estou em viagem com ele cheio e com o ar-condicionado ligado, ele faz 14, 14,5 quilômetros por litro. Isso porque eu ando a 110, 100, 110. E a 100, entre 100 e 110, ele já fez 17 quilômetros comigo, 17,5 se não me engano, andando também tranquilinho. Então vejam, para quem tem que fazer muitas viagens longas, esse é um bom carro. Ele não é um carro assim bom para quando você tem que pegar muita estrada de chão. Porque além de ser, ele não foi feito para isso, além de ser um carro muito baixo, o sistema de suspensão dele não é legal para essas coisas. O problema do meu, agora que eu vou ter que trocar os coxins, devido a isso, para ir para o sítio eu tenho que pegar um trechozinho de estrada de chão e isso me dificulta. Acaba com o carro, então eu tenho que fazer esse problema, resolver o problema de suspensão. Fora isso, ele é muito tranquilo. Não é carro de viver em oficina, então você faz as manutenções básicas dele, eu peguei o carro, já troquei logo as correias, colocando novos, vi a questão de vela, de filtro, aquelas que são as manutenções básicas dele. Depois disso, não tive mais problema nenhum, foi só alegria, alegria mesmo. Nunca me deixou na mão para nada. Então, se você pretende fazer a aquisição do seu G7, que o faça. Percebe as condições do carro, esse carro ele está muito inteirinho, muito impecável, dilataria. Tem um pequeno defeitozinho, só que é um defeitozinho já de uso. Não foi nada demais, é um carro que não foi batido. Tem pintura original ainda, por dentro está conservado. Esse modelo aqui é um LX, possui bancos de couro. É 2002, modelo 2002 mesmo. Tem airbag ali para o acompanhante. Tem airbag aqui. O material que é feito aqui de touch é macio, só de touch. Funciona tudo, os vidros elétricos, funciona o ar condicionado. Que você tem que só aprender a fazer a regulagem aqui. A mistura do quente, o frio, o sol frio, o sol quente. Mas está tudo funcionando. Não vive dando pau. Não vive dando trabalho. Está com os filtros de ventilação em dia. Desculpa. Filtro de ventilação em dia. Então, não dá problema. Uma coisa que tem nesse veículo, e eu já disse no vídeo anterior, é que por exemplo, ele deu problema no fusível da bateria. Que é um fusível de 80 amperes e é caro para trocar. Aqui na minha região não tem muitas peças de lojas de usados e tal, para eu procurar, ferro velho, para eu procurar e comprar. Então, tem que pedir novo e o novo é caro, 92. E aqui, pedindo aqui no estado do Paraná, só tinha uma peça lá no Curitiba. Não sei como funciona isso aí em outros estados. Então, tem esses detalhezinhos. Algumas coisas são difíceis de encontrar, não são tão baratas, só que são raros para o trabalho. Então, para mim, compensa. É um veículo que compensa você ter. Por essa questão de custo de manutenção que você não tem nada. Tanto é que esse é um carro 2002 e ele não é barato. Nesse estado de conservação aqui, é 17,5 mil, 18 mil que você encontra. Não estou falando de tabela FIF. Eu estou falando de estado de conservação do jeito que está aí. Você encontra 18 mil, 17,5 mil, 18 mil, 2002. Que é um pouquinho acima da tabela FIF. Aqui no estado do Paraná, pelo menos, você encontra fora de Curitiba. Porque em Curitiba você encontra carros mais em conta. Se você der uma olhadinha na OLX, você vai ver que geralmente é mais em conta. Mas eu encontrei esse aqui na minha cidade de Ponta Grossa. Que é do jeito que eu queria, né? Eu não pretendia ter um carro que fosse automático, né? Eu queria um carro manual. E na época que eu decidi comprar esse carro, o manual que tinha era aqui mesmo, na minha cidade. E eu fui ver estava em um estado bom de conservação. E era tudo isso que eu precisava e que eu queria. Por isso eu comprei esse daqui mesmo e está me satisfazendo plenamente. Agora meado de ano eu vou fazer. Estamos em 2019, para você que está assistindo o vídeo. Junho de 2019, né? As coisas mudam de preço, a situação, a situação econômica do país. Aqui no Ponta Grossa, em junho de 2019, nós encontramos gasolina em postos bons de R$4,05. Então dá para encher o tanque, andar muito. Inclusive, ir para o trabalho todo dia com ele, que eu tenho feito isso aqui. Eu prefiro andar e ir a pé, mas sempre que tem alguma emergênciazinha, eu vou. E quando, na época de frio, levar os meninos na escola, eu passo para levar e venho para o trabalho. Então essa é a situação. No inverno aqui, eu tenho usado ele todos os dias para ir trabalhar e levar os meninos na escola. Quando está verão, eu venho a pé, são três quilômetros e meio, faz bem caminhar, né? Porque você acaba viciando em andar só de carro e isso pode gerar consequências para a sua saúde, obviamente, né? Se é atividade física nenhuma, como eu tinha ficado. E toda vez que você acostuma só a sair de carro, você andar menos te prejudica. Então esse é o meu comentário para hoje. Já estamos chegando ali ao meu destino, que é o meu local de trabalho. Não esqueçam de deixar o like aí, de fazer comentário dos que acharem necessários. E se inscreva no canal, que vocês terão aí mais uns vídeos falando sobre o meu G7. E se você está mesmo interessado também no G7, eu quero sugerir o canal do TV Generoso. É só colocar isso no YouTube, TV Generoso, que você vai encontrar lá um ótimo canal falando sobre o G7. De um proprietário de G7 que tem participado dos encontros dos Civics, né? Dos Hondas, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Se eu não me engano. E ele tem também ótimas informações sobre esse veículo. Vocês vão gostar. Beleza? Um abraço a todos.